Bom amigos, hoje um par de caixas acústicas bastante conhecidas e muito interessantes também com uma boa qualidade de som. A gente começa observando o gabinete e vendo que ele está em muito boas condições. A gente vai vendo aqui, o gabinete está em boas condições e ele traz aqui a descrição do modelo. A Polyvox Project 103 tem serial, o aparelho tem os terminais aqui, os bornes. Está bem legal e a gente vai virando, nós vamos virando aqui as caixas para ver como é que está o estado geral delas. Então a gente vem aqui olhando toda a lateral, a frente está com tecido tipo plástico, ele é bem grosso esse tecido e ela está com um acabamento bem legal, são caixas de um tamanho bem jeitoso e está bem legal sim. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui a frente. Eu vou pousar um pouquinho, tirar a frente delas e pronto, agora sim. Então a gente vê agora por dentro os falantes, então tem um tweeter aqui, um médio e um falante. Todos em boas condições, se apresentam em boas condições. A gente vê que não tem esfarelado, aquelas coisas de estufamento. E aqui o modelinho da Polyvox Project 103. Eu vou passar para a próxima, a gente vai fazer o mesmo percurso, eu vou procurar ser um pouco mais rápido porque é um pouco pensativo ficar vendo esses detalhes de caixa acústica, sendo que a gente quer ouvir o funcionamento. Então a gente vem aqui, vê o mesmo modelo, serial, os bornes. Não tem também esfarelamento, a gente vai observando aqui toda a lateral. E vamos virar a caixa para ver a parte da frente também com essa tela. E eu vou tirar, vou puxar aqui também. É, puxei, saiu. Vou passar para cá. A gente vê que fica um dos plugs, dois plugs ficam na caixa, ela vai encaixar na moldura. Não tem problema nenhum. E aqui a gente vê, então o falante em muito boas condições. Twitter e médio também em boas condições. A mesma coisa, a plaquetinha identificadora aqui da caixa. Então a gente vai pôr um som aí para a gente poder ver o funcionamento. Eu vou colocar um disco mesmo aí para a gente poder... Pronto. 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 Tchau. 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 Tchau.